Portugal! 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 Creio que foi importante que no governo que tive a honra de presidir, juntamente com o doutor Paulo Portas, nós tivéssemos tido a possibilidade de fechar este ciclo, apostando em olhar para o futuro com uma perspetiva de maior confiança e de maior esperança. Foi isso também que entenderam os eleitores quando se manifestaram nestas eleições. Os cidadãos não apareciam nas noites eleitorais, é ouvir toda a gente dizer que ganhou. Nós não conseguimos chegar, como era nosso desejo, a uma maioria no Parlamento. Para ser nos ia, disse-o diretamente a todos os portugueses, que era uma forma mais segura de podermos olhar os próximos quatro anos. Mas respeito profundamente a decisão que os portugueses tomaram e também ao doutor Paulo Portas... Foi a primeira vez que uma coligação terminou uma legislatura. Foi a primeira vez... Foi a primeira vez... Foi a primeira vez... a verdadeirância... a verdadeirância... para os portugueses tomaram o Rio de Janeiro e da Grande resistance do Rio